Se você curte quadrinho, então, Melo, não deixa de participar do FIC 2011, que acontece dos dias 9 ao dia 13 de novembro, lá em Melo Horizonte. Vão ter várias participações, convidados especiais, nacionais, como o Gabriel Barra, o Fábio Mun, o Rafael Grampá, o grande Fernando Gonzalez, Danilo Berutti, o Bira Dantas, Adriana Melo. E por lá vão ter várias oficinas, exposições, estandes, vão ter bastante quadrinho, bastante galera que curte quadrinho. Eu acho que você vai gostar. Eu sou o Vini do Submundo Lamont, eu sou quadrinista, roteirista, ilustrador, designer gráfico, eu já participei de revistas como a Subversos. Já fiz as tiras do Homem Grilo com Cadu Simões e recentemente eu estou fazendo as Aventuras do Val com Wagner Francisco. E eu espero ver todo mundo lá. Graço! E aí